Pronto minha feijoada Está completamente pronta Que eu fiz A feijoada nem está pronta Nem você que fez Toda no temperinho Toda trabalhada Mister chef Tem que respeitar Eu broco Minha cozinha Que frio Gente que frio é esse Aí onde vocês moram Está fazendo esse frio Meu companheiro aqui De frio Onde vocês moram Está fazendo frio Já vai encerrar o feijão Que eu fiz né Quem fez Eu fiz o feijão Eu fiz o feijão Eu cortei os temperos Eu recheei Botei tudo no fogo O meu cabelo como está Está bagunçado Porque eu estava deitada Tem que respeitar Você fica deitada Claro E ainda disse que fez o feijão Eu que fiz o feijão Ela estava nem ligando Ela queria chupar o osso A mãozinha jogadora Eu não Você foi no papel Que veio o estalher No guardanapo do estalher Mas não tinha não? Não tinha Não tinha não? Não Tem que respeitar Essa dupla aí Olha Que prato? Só isso que deve se engasgar Que o cuscuz engasga Viu? Ei tia Vai também no cuscuz Vai também Tá de boa não minha filha Tá de boa né tia Tá de boa Vou ali Meu feijão ali no fogo aí Viu? Invadindo aqui O Instagram de Tatai Respeita Olha bonitinha Com o prato Pra pegar o telefone Pra pegar o telefone Pra comprar o telefone E aí